Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui eu falei o Curvo, trazendo mais um vídeo. E, mano, hoje a gente vai usar a M16. Acredite se quiser. Eu vou jogar de M16, cara. É simplesmente a arma mais forte do jogo. Eu não sei o que vai rolar. Eu só queria fazer essa introduçãozinha aqui pra recomendar uma página pra vocês. É um brother meu. Ele tem uma página no Facebook que chama Realista Player. Então vocês colhem lá que ele joga bastante COD, bastante Blackout. A galera aí que curte um Blackoutzão. Já que eu não posto Blackout, vocês vão lá na página do cara acompanhar ele, beleza? Aí vocês cliquem aí no primeiro link da descrição que vocês vão direto lá pra página dele, beleza? Já segue ele lá, já dá uma força pra ele. Segundo aviso, qualquer jogo que vocês estiverem querendo comprar, compra na loja parceira do canal. Véi, vai sair muito mais barato. Os caras têm um atendimento de qualidade. Qualquer problema, eles resolvem na hora pra você. Então, selo Corvo de Confiança, viu? Só vai. Stop Stock Games aí, link na descrição, beleza? Hoje é um vídeo histórico, hein? Vocês nunca mais vão ver eu fazer isso aqui na minha vida. Mentira, de vez em quando, né? Cara, eu tô jogando de M16. Isso aqui, o nome dessa arma aqui é arma de retardado. Por quê? Porque é simplesmente a arma mais forte do jogo, cara. Você não tem como você clicar contra essa arma. E aí o que acontece? É isso aí, mano. O vídeo de hoje é isso. Vou jogar de M16, vou ver o que vai rolar aqui. Eu não sei se vai dar bom, se vai dar certo. Porque os caras tão camperando uma violência tão forte aqui, cara. Que tá complicado. Sinceramente, tá complicado. Já teve uns cagão que subiram ali em cima. Eu quero subir e levar esse cara, velho. Que eu tô com raiva desse cara. Cadê esse trouxa que tava aqui em cima, hein? Que agora eu nem sei. Cara, essa arma não tem recoil. Você mata com uma rajada. É tipo assim... Olha isso. Que chance que esse cara tinha, velho. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Zero chances, velho. Ó. Caiu, né? Ô, burro. Tadinho do cara. Opa, tem uns caras correndo ali no meio, ó. Ô, quê? Da onde? Da onde? Quê? Que brisa, mano. Nem vi esse cara, velho. Eu quero pegar um helicóptero. Só isso. Pegar o helicóptero aqui, eu tô feliz. Vamos tacar logo uma granadona aqui na bunda dos caras? É, não adiantou nada. Porque o cara é um camper! Deve tá deitado no canto, né, velho? Eu acho engraçado que toda vez que eu vou fazer vídeo de COD 4, eu passo raiva, velho. Não tem uma vez que eu não passo raiva. Ó. Eu não sei, cadê esse cara, velho? Boa! Seu merdinha! Toma! 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 O quê? O quê? O quê? O cara tomou duas rajadas e não morreu, velho. Duas rajadas e não morreu, velho. Que viagem é essa, mano? A gente vai jogar duas partidas, porque se for só uma, vai acabar muito rápido. Eu gostaria muito que os caras não camperassem desse jeito, velho. Nossa, chega a ser feio isso aqui, cara. Olha isso. Vem, seus cagões! Seus cagões! Vem em mim! Vamos soltar um wavezinho aqui pra eu ver onde os caras estão. Vai ter um bosta aqui. Nossa, velho. Onde que esse cara tá? Aqui. Ah, não, velho. Vem! Vem! Ou, na moral... Nossa, eu não entendo o que os caras sentem jogando isso aqui, velho. Parece que o cara entra no jogo. Ele fala assim... Nossa, eu preciso dar uma camperada aqui, porque... Meu Deus do céu, olha. Olha só esse mapa aqui como é pequeno. Acho que... Acho que eu vou ter que deitar no chão aqui pra poder matar alguém, velho. Nossa, o cara entra no jogo e instantaneamente ele já virou um camper, velho. Olha isso. Só tem camper, mano. Não tem ninguém andando, velho. Os caras não têm... Os caras não têm o analógico. Não tem a... Mano. Eu tô jogando com a arma mais apelando do jogo. E eu tô dando rage. Essa é a situação do jogo. Dando rage com a arma mais forte do jogo, cara. Meu Deus do céu. Toda vez é a mesma coisa. É incrível, cara. Toda vez. Toda vez. Olha isso, cara. Eu nem sei de onde que eu tomo. Eu não sei. Eu não sei onde esses caras estão, velho. Mas que... Nossa, que demônio esse Alex, velho. Meu Deus do céu. Toma, seu bostinha. Vocês querem brincar de camperar? Eu vou camperar também. Eu vou brincar de camperar também. Seus vagabundos. Vem. Vem. Vem que eu vou camperar. Ai. Mano. Da onde veio? Mano. Não tem condição. Na moral, não tem condição esse jogo, velho. O jogo ficou uma semana jogando bem. Quando ficou de graça. Depois você tá louco, velho. Acabou. Olha lá, ó. Seu merda. Nossa, só tem eu. Quer ver que só tem eu? Tem eu e mais dois caras. Os caras quitaram, velho. De tão merda que tá essa partida. Ô, seus vagabundos. Nossa senhora, velho. Na moral. Tem que ser muito cotoco, cara. Tem que ser... Olha isso, velho. Olha isso. Olha o nível de cotocagem do cara. Olha o nível de cotocagem dos caras, velho. Sai daí, capiroto. Eu vou camperar também. Eu não vou sair daqui, não. Ó, entrou mais gente. Mano. Sai do canto, demônio. Não é possível. Olha isso. Mano, os caras só andam agachados, velho. Vamos soltar a strike lá no spawn deles, ó. Eu nem sei se é ali. Tá aqui a strike em qualquer lugar. Vamos soltar a helicóptero nesses bosses, desses campers. Vem, seus merdinhas. Gostam de uma camperagem, não é? Você não gosta de uma camperagem? Ah, que bonitinho agora, né? Tá se ferrando. Nossa, agora que eu tô camperando, vocês... Vem. Vem em mim. Vem em mim. Vem na minha camperagem aqui, ó. Vou ficar que nem os caras, ó. Vem, safado. Vem, safado. Rei dos campers, velho. Não entendo. Eu não entendo como que a pessoa consegue ser tão sem dignidade pra jogar assim, velho. Na moral. Não dá, não dá. Não entra na minha cabeça. O spawn dos caras tá aqui, ó. Deve ter uns 35 caras ali, agachados. Oh! Mano! Que isso, velho. Foi muito... Olha o timing do cara. Timing perfeito. Vamos pegar mais um helicóptero aqui nos campers. Não sei o que aconteceu com aquele cara. Eu vou subir. Porque eu sou um camper maldito, que nem esses caras. Venha, galera. Vou camperar. Vou camperar. Olha isso. Meu Deus. Não tem lógica, velho. Não tem lógica, velho. Mano, não tem condição um negócio desse, cara. Sobe aí. Sobe aí, seu bosta. Não vai subir, né? Que isso, cara? Mano. Mano. O cara tava me seguindo, velho. O cara tirou onda com a minha cara. Eu nem vi esse maluco. Toma, seu bosta. Nossa. Mano. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Eu quero pegar 40 kills nesses merda. Olha esse bostinho aqui. O cara pulou. Achei que ele ia ficar em cima. Mano, não tem condição, cara. Não tem condição, cara. Não tem condição. Mano. Olha isso, cara. Meu Deus. Nossa senhora, velho. Mano, não, 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 não. Não entra na minha cabeça. Eu não entendo isso aqui, cara. Eu não entendo isso aqui, cara. O que esses caras sentem, velho? Na moral. Olha isso. Olha aquilo ali, velho. Olha. Mano, é um camper protegendo a bunda do outro, velho. Eu vou até perder essa partida. 35 kills. E vou perder a partida. Não tem condição. Vai ter dois merdinhas aqui em cima. Tô tomando tiro sem nem de onde. Olha isso. Mano. Oh, vocês devem gostar de me ver passando raiva, né, velho? Não tem lógica. Não tem condição. Olha. Nossa senhora, velho. Ah. Ah, 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 ah.